Tivemos um episódio super empolgante de Ada Marcelli com momentos muito especiais e com várias revelações. O segredo do Batu foi uma grande surpresa, deu para entender um pouco o comportamento do rapaz que se comporta de uma forma estranha e está sempre atordoado. E aquela ligação com a Idi ali de duas almas machucadas e confusas, implorando por amor. Foi uma cena bem forte e impactante, mostrando a vulnerabilidade humana. Mas logo depois percebemos que Batu é cruel, com uma personalidade perversa, totalmente desequilibrado, ameaçando Idi depois que ela demonstrou compaixão, uma loucura. É ela que pelo jeito, em sua confissão ali, está realmente com a saúde debilitada. Mas não chega a ser algo fatal, algo para se preocupar, mas não uma doença que já estivesse ali avançada, como ela falou, para o Porás. Também podemos conhecer um pouco mais do passado difícil do Porás. E foi lindo e importante para ele, naquela situação, disposição, ter todo o apoio da Hans Irã. E aí a Idi, que eu acabei de falar sobre ela, ela seguiu com suas mentiras. Mas eu amei a perpicácia do Porás, de sacar tudo e bolar um plano que eu achei bem interessante. Mas será que vai dar certo? Vamos conversar sobre tudo isso e mais um pouco nesse vídeo aqui, feito com muito carinho. Antes disso, eu só vou pedir para você, é rapidão, aquele like nesse vídeo, que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Bora então ficar sabendo detalhes do episódio de hoje. Hans Irã e Porás estão determinados a remover todos os obstáculos e dificuldades contra o seu amor. Por isso, a gente vai ver novamente Idi e Batu, que são os maiores inimigos desse amor. Eles vão precisar quebrar o jogo e revelar as suas facetas. Afim de convencer Idi e Batu que eles se separaram, como a gente viu naquele plano ali, eles vão convencer todo mundo da ilha também. Até mesmo seus parentes mais próximos dessa separação. E a gente viu que muita gente vai curtir isso. No entanto, não são apenas Hans Irã e Porás que estão atrás de verdades escondidas. Idi e Batu também vão tomar medidas para garantir que uma partida seja disputada contra eles. Eles nem percebem que a cada passo que eles dão, eles ficam mais próximos ali, vão se arrastando para uma grande armadilha. Enquanto isso, a gente vai continuar vendo também aquela enrolação do trio, que é o Iper, a Melissa e a Beridic. E eu estou com muita pena da Melissa, pelas consequências que tudo isso parece que vão causar a ela. Porque a gente já viu ali pelo fragmento, que o Iper, ele vai procurar a Beridic, vai pedir perdão. E as coisas não vão funcionar de forma tão fácil assim, né? A Beridic não vai perdoar tão facilmente os dois. E Melissa entende que deve ser severamente punida. E a Beridic, né, que eu acho uma personagem às vezes muito irritante, ela meio que vai brincar um pouco com tudo isso, né? A gente já viu que ela consegue ser muito maldosa. Eu não consigo ter, por essa personagem, muita simpatia pelo jeito dela muito infantil de agir. E os dois apaixonados ali pelas irmãs, Selma e Zenepe, vão causar alguns problemas ainda. E Hans-Iran e Porás ficarão abalados com o que vão aprender. E por mais que eles se esforcem e tentem, eles vão ser meio que empurrados, forçados a tomar uma grande decisão, eles não têm mais nenhuma outra maneira de provar o seu amor. Então, vocês viram até ali nos fragmentos, né, que eles estão ali vestidos para um casamento. Será que vai rolar? Eu acho que vai acontecer alguma coisa, né, ali para impedir esse casamento. Esse último capítulo foi muito revelador, a gente viu ali que o Batu é um personagem bem interessante. Para mim, que faço psicologia, né, é visível ali que o Batu tem problemas psicológicos, mas teve muitos traumas ali no passado relacionado ao pai. Mas eu também fiquei confusa sobre a personalidade dele, né, porque ele também pode ser um mentiroso compulsivo, uma pessoa extremamente manipuladora de criar histórias em sua cabeça, porque às vezes ele muda de personalidade, né, de forma muito fácil. E é até meio assustador ali, ele consegue mudar ali as expressões e ter um comportamento ali bem inadequado em algumas situações. Então, será que realmente o pai é mal, né, será que ele não estava se machucando ali, porque também é possível ele se chicotear, né, ele pode ter pensamentos ali ruins sobre si mesmo. Não dá para a gente saber ainda. Mas dá para ver que ele tem medo desse pai. Então, acho que também é possível que ele tenha um pai ali bem complicado, que também poderia explicar ali algum gatilho que ele teve em sua infância. A gente sabe que isso, às vezes, acontece de pessoas, né, com comportamentos assim, descontrolados, terem passado por algo muito traumático. Mas vamos ver como é que eles vão explicar tudo isso. A série está cada dia melhor. Eu gostei muito desse último episódio. Está muito legal agora ver Hans, Irã e Porás. Já era, mas eu acho que agora realmente deu liga, né. A gente consegue também ver a Hans, Irã com atitudes mais maduras. Ela está crescendo bastante. Teve cenas muito legais. O Porás, a gente está cada vez conhecendo também ele um pouco melhor. E a história, ela está conseguindo ter um contexto, né. Os episódios estão muito bem feitos. Como eu falei, eu acho que a entrada dos personagens foi legal. Deu um ritmo interessante para a série. Movimentou até o casal ali principal. Até a questão ali da Melissa também deu uma baita evoluída. Então, eu acho que tem tudo para a gente ter novamente um episódio bem interessante. Sem ser aquele episódio parado. Com um conteúdo que faça a gente querer já assistir o próximo. Porque isso começou a acontecer em Adamacele. Eu não sentia isso no início. Me parecia uma série muito boa, mas que estava faltando alguma coisa. E agora eu acho que ela conseguiu engrenar essa sensação que eu tenho. Os episódios não estão nada arrastados. Tem história e tem bastante conteúdo para se desenvolver. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês aqui no canal. E a gente se vê em breve. Fui!